Sempre Gostei de Cantar Por isso canta estas quadras Bem soltas e com bom senso Cada uma bate à porta Da casa que ela pertence Um país que vais a subir Um país que vais a subir Para uma altura infernal Para uma altura infernal Tudo avança, tudo sobe Sem haver ponto final E sou o trabalhador O salário é sempre igual Não há país como este Não há país como este Para atender ao cidadão Para atender ao cidadão Dá tudo aquilo que é dado Ao povo desta nação Aponta com a mão direita E tira com a outra mão Mas esta nossa política Mas esta nossa política Até é muito engraçada Até é muito engraçada E trocam promessas por votos De maneira delicada Antes de entrar fazem tudo Quando entram não fazem nada Quem os ouve fica doente Quem os ouve fica doente A sofrer com muita dor A sofrer com muita dor Enrola-se para as caretas Que até se troca de cor E se for para o hospital Morre à espera do doutor Partidos deste país Partidos deste país Não fazem boa salada Não fazem boa salada Só dão bocas uns aos outros E andam sempre à porrada Cada um puxa para o seu lado E nunca resolvem nada Pois se é verdade o que dizem Pois se é verdade o que dizem Há muitos que cá veneram Há muitos que cá veneram Que um dia lá pagarão Pecados que aqui fizeram Então as nossas políticas Muitos castigos esperam Não vos quero maçar mais Não vos quero maçar mais Por isso vou terminar Por isso vou terminar Desculpem estas cantigas Deste meu fraco pensar E para todos que escutaram Ficou um abraço do ar